Bom galera, neste vídeo eu queria fazer um review rápido da rede Joy da Campa. É uma rede super compacta para levarmos no nosso acampamento. Ela pesa apenas 385 gramas. É super leve, vai em qualquer bolso da mochila, prática mesmo para nossas atividades outdoor e até mesmo no nosso dia a dia para estar relaxando em casa. Eu vou armar a rede e já já passo mais detalhes sobre ela, ok? Então, vamos lá. Olha galera, a rede já vem bem simplificada o sistema dela, com apenas uma corda, diferente das redes militares, que atrapalha para botar aquele mosquiteiro que vem externo, que fica saindo aqui assim nas cordas para depois estarmos atando ela. Como aquelas redes militares são várias cordas abertas assim, atrapalha um pouco do mosquiteiro ficar bem fechado na saída da rede aqui. Então, tem a possibilidade de acabar entrando algum animal aí, formiga, aranha, alguma coisa. Essa aqui é bem mais fácil, porque a saída do mosquiteiro pode ser facilmente atada, porque ela vai ficar bem mais fechada, as cordas mais unidas assim. Ela tem as emendas assim, mais essa proteção plástica para não correr a corda e daí só coloca outra corda que vai ser estalhada a rede, faz uma marra simples e prende ela na árvore aí ou qualquer outro lugar que quisermos atar. Então, vamos lá. Bom, galera, como vocês podem ver, junto na embalagem da rede aqui vem um manual explicando todo o processo para montar ela, dicas de conservação, vem tudo explicadinho aqui. Ela é uma rede, como eu falei, pesa apenas 385 gramas, super leve, um nylon resistente, aqui vem um bolso para colocar pequenos objetos aí, a lanterna, um canivete aí que posso estar sempre à mão ou até mesmo Então, uma lanterna de cabeça, deixar pronto aqui para o uso e a rede fica guardada toda aqui dentro, compactada dentro desse bolsinho aqui. Ela foi testada com 400 quilos, mas o fabricante orienta aí, por segurança, uma carga máxima dela de 150 quilos. Outro detalhe, aqui que eu comentei com vocês, a marra totalmente simplificada, bem fácil de uso. Então, não tem frescura aí, até a pessoa que não tem muita experiência aí em acampamentos, atividades outdoor, consegue muito bem aí estender a rede e estar usando ela para descansar. Por ela ser de poliamida, ela pesa 5 vezes menos que uma rede de algodão. Então, isso se torna muito leve e compacta. E de uma secagem muito mais rápida também, que caso molhe aí ou a gente derrube ela na água aí, seca muito mais rápido esse nylon do que se fosse realmente uma rede de algodão, né? É que além de ficar molhada por mais tempo, ia se tornar mais pesada. O nylon tem essa vantagem aí de secagem rápida. Bom, galera. Está armada a rede aqui. Tem espaço de sobra. Uma rede bem ampla. Sobra de tecido. Se eu quiser até me cobrir um pouco com ela. Super prática. Fácil a amarração e armação dela. Não tem muito mistério. Espero que tenham gostado aí. Este produto me foi cedido aí pela loja Orientista, aqui de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link do produto. Lá tem toda a especificação técnica dela. Vocês podem conferir de maneira detalhada e com mais calma aí. Bem como estar consultando os demais produtos da loja. Tá ok? Esse é o review, então, da rede Joy da Campa. 100% operacional. Não, 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 não Obrigado.